Música Música Sou um funk Sou um bom Sou um G É um funk de Jum, jum Ei Will É um prate Pão pra mim Sou um funk Estou bem Estou bem Dança do Mungu Samba do G É do tudo, no tudo É do tudo, no tudo Sou o funk Ah, está feliz, hein? Sou do bom Sou do bom Sou do bom pro D Makin' punk Makin' punk Makin' punk Makin' punk Ah, I got it, I got it, I got it I got it, I got it, I got it So mega, mega, mega beat Makin'rica Makin' nut Som do D Makin' punk Sou o Bucky Gagá, 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 gagá Cheira Estou bem Bancatinho Cheira Estou bem Dançando Bucky Gagá, gá, 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 Fum, tu, bom! Boca a ti! São, fã ti! São, fã, fã! Te amo, com todas as letras, palavras e pronúncias, em todas as línguas e sotaques, em todos os sentimentos rejeitos, com todas as circunstâncias e motivos, simplesmente te amo, juntos em um só coração. Desculpa, desculpa por te amar tanto, se sufoquei você, se sufoquei você, foi por medo de te perder. Desculpa, desculpa-me, desculpa-me, pelas horas tristes e ruins que fiz você passar, não era minha intenção, não era minha intenção de fazer você sofrer. Desculpa, desculpa-me, 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 desculpa Sofro por um perdão que parece impossível. Será que você é capaz de me perdoar? Apenas olhe, amo demais e por amar errei. Eu só quero dizer, sweet honey, my sweet love, one day, so you'll be there, be my life. Sei que fui insensível, eu quis comandar meus sentimentos, ser forte, mas não consegui. Eu preciso do teu perdão, porque pode ter certeza de uma coisa, o meu amor é verdadeiro. Apenas olhe, amor é verdadeiro. Apenas olhe, amor é verdadeiro. E faz um cara que vem, sou o meu. É no tudo, no tudo. Amei. É no tudo, no tudo. Agradecendo a Deus. É no tudo, no tudo. Eu me sinto bem. 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 Obrigado. 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 Obrigado.